Música O Bruno no segundo pau, o Gabriel levantamento, fica viva a bola do CSA chegando, no bate-bate o chute e o gol! O Giva Santos dominou na entrada da grande área, puxou para o pé esquerdo, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Almen Sampo ganha o CSA bem, vai pintar o segundo, PERI! Mas foi gol! GOOOOOOOL! 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 Vamos embora, pela torre, cara a cara... Wellington na cobrança, tentou dividir de cabeça Roberto, não consegue chegar nela, bola roubada, vem por baixo, é chance, a batida na trabe! Lucas Marques passa pela marcação, passe atrás, Giva Santos, Giva pro gol, na trabe! Escapar a marcação do Lucas, faz o passe mais atrás, Giva, Gabriel de primeira, aqui o balão, marca o turno! Diego Gonçalves erra o passe para o Xai, temos 33, o CSA já fez 2 e quer mais! Passamos de 5 do segundo tempo, 0 a 0, está pedindo aqui o Marcelo, o Lucas Marques! Se mandou o Lucas, tá aqui na direita, abraço do Didira, Lucas se apresenta, Didira troca por meio! Giva Santos faz o passe lá dentro, o Lourenço entrou na área, tentou... Se movimenta o Rodrigão, não consegue passar, 20 a 5 em finalizações! Retomada a Manuel, vai dali, segurou o Soares, tentou bater, foi travado, sai jogando, se mandou, vai o Henrique, fez a finta, soltou o Raul, a jogada era de volta pra ele! A retomada no meio, o Giva, tentou botar a velocidade, vem pra cima dele o Manuel, tentou segurar, vai embora o Giva! Ele vai pra cima da marcação, ainda ele ó! Olha o Iaz atrás! Tira Bruno, tira Bruno! Giva Santos de novo, busca a tabela, consegue passar, Josef ficou pra trás! Para serem mais leves, tem uma facilidade, uma velocidade muito grande pra cobrir, se posicionar no espaço, na frente, pra fazer a pressão! Até por isso o CSA tá esticando mais a bola, olha esse lance! Rafael Jansen, faz o passe no meio, Giva, Gabriel! Yuri Castilho, vem o levantamento segundo, pau! Buscou, tentou a jogada individual, Cleo Passos, o Gabriel, por exemplo, tava aparecendo mais, saindo ali pelo lado esquerdo do campo, já tava tendo mais dificuldade essa lembrança! Levou melhor ali o Giva Santos, nesse meio de campo ele precisa encontrar o espaço e parar de errar, como errou agora! E vem contra-ataque! Barulho, curtindo a vitória, botando o time na primeira página da classificação, Gabriel! Muito importante pra o CSA alcançar essa vitória até aqui! Ali vai pra dentro o Giva, o árbitro pegou! Não é fácil, é muito forte! E o desgaste acaba acontecendo, por mais que o Botafogo esteja... Domina, vai dar um tapa na bola, joga aqui pro lado esquerdo, vai tentar avançar o time do CSA! Giva Santos, tocou pro Iago, vai no fundo! Começa outra vez aqui com Yuri, com o Premier, sempre dá jogo! Diego Renan, passa pelo meio, domina Giva Santos, forçou o passe mais à frente, vem chegando o Gabriel, boa abertura! Alê tenta romper, Giva vem e toma! Ficou pedido falta o Alê, voada e mandou suco! Aqui na frente pra André Rodrigues, marcação chega! Música Operário, só que na direção certa, tá difícil! O único chute um pouco mais perigoso foi na chegada do Lucas Marques, lateral direito que veio de trás, que o Vanderlei se pomou de manchete, olha aí! Gabriel, abertura! É aí! É freguês de todo mundo, ele é freguês do Denilson no tênis! Linha de fundo, vem cruzamento, travou, trocou de perna, levantou! Tem hora que você tem que ser mais seguro nessa saída, né? Giva, faz o lançamento, estica o passe, a bola chega aqui... Dominou, mais atrás, Matheus Barbosa tentou o passe... Um passe na direção do Patrick, Juninho... Vácilou... Pois é, vem trabalhando bola na jogada individual... Acabou parando ali no Giva, perdeu o bola do Caprini... Bola aqui pro Giva Santos, sai bem da marcação do Juninho Valoura, vai em velocidade, arranca, bota na direção do Mesanga... Lucão deixa no meio, quem veio buscar jogo é o Giva Santos... O Londrina vai apostar em bolas, é... enfiadas um pouco mais altas, né? Agora bota um metro e noventa de altura, ele joga pelo lado... Levem esportes às vinte horas, bonitão! É, vai ser show, vai ser show! Academia, por enquanto academia, mas já voltou a treinar ali o Gatito Fernandes... Já quero saber do LED, né? O peso desses... Você é o melhor dos benefícios... Toque do Diego Renan... Toque do Diego Renan...